Esses dias eu tava navegando pelo YouTube até que apareceu esse vídeo pra mim. Um banguela dançante ao som de uma música bem animada. De cara, eu já achei bem engraçado e fui pesquisar mais pra ver. Bom, adivinha, o meme do banguela dançando se tornou um viral na internet e já virou até trend no TikTok. Por isso, hoje eu vim aqui explicar tudo sobre esse novo meme. Tanto a origem dele, quanto a minha opinião. Eu sei que muita gente já fez vídeo falando dele e eu tô um pouco atrasado. Aliás, bem atrasado. Mas eu sei que vocês querem a minha opinião sobre o meme, então vamos lá. Que que cê tá esperando? A intro já pode entrar. Desculpe! Bom, brincadeiras à parte, só pra entrar nesse clima de meme, enfim. Antes de mais nada, vamos comentar sobre a origem dele, onde e quando surgiu e principalmente da onde ele veio. Vamos por parte então. Se você, assim como eu, demorou pra entender o sucesso do meme, ou simplesmente ainda não faz ideia do que ele seja, é basicamente isso. A primeira vista a gente acha estranho, tanto pela aparência do banguela, quanto porque literalmente ele fica dançando ao som dessa música aí. Então o que eu pensei é que esse meme foi retirado de algo maior, tipo um vídeo ou sei lá. E sim, foi o que aconteceu. O meme é um pequeno trecho desse vídeo aí, postado pelo canal Kaz Van Der Pooh, onde ele fez um tipo de paródia, uma releitura, né, do primeiro filme de como treinar o seu dragão. Resumindo a história de uma forma bem dinâmica, envolvendo dança. Ou seja, nesse recap a gente vê um tom mais humorístico e descontraído. Até que chegamos na icônica cena do banguela. Mais precisamente quando o Soluço tá conhecendo ele melhor. E esse momento foi a releitura dessa cena aí do filme. Aliás, eu não preciso nem falar, né, só de olhar eu acho que todo mundo reparou. Portanto, o que chamou a atenção foi a dança do banguela, ao som de uma música lá do Pokémon. Lembrando que eu não entendo nada de Pokémon, tá? Eu só sei que a música é essa aí. No mais, pelo que eu vi, a dança do banguela foi inspirada na dança da lagartixa, um meme bem antigo até que surgiu lá em 2018. Já que eu tô falando de data, quando esse meme surgiu? Bom, o vídeo oficial foi postado 9 de dezembro do ano passado. Porém, começou a fazer sucesso quase pro final do ano, virando esse aqui. Lá na Holanda e nos Estados Unidos. O que eu achei engraçado e até um pouco assustador, foi que na primeira vez que eu vi esse meme, eu achei que era só mais um daqueles que aparecem na internet e somem pra nunca mais. Por isso, eu até demorei pra fazer esse vídeo, porque eu nem fazia ideia de que esse trecho se tornaria algo viral. Sim, esse meme viralizou no mundo inteiro. Começando lá na Gring, que recentemente chegou aqui no Brasil. E não deu outra, né, em todo canto da internet tem pelo menos uma postagem sobre isso. O que eu achei interessante é que as pessoas começaram a fazer montagens, coletâneas e tudo mais. Como, por exemplo, essa imagem aí. Ou até mesmo vídeos do Banguela dançando em locais inusitados. Banguela de massinha coletando de uma hora desse meme bom. A criatividade da galera vai longe. Pra mim, o mais engraçado é a versão chroma key. Onde a gente consegue tirar o fundo verde e usar o meme literalmente em qualquer lugar. Inclusive, lembra que eu falei que esse meme se tornou um viral? Então, se você for no Instagram agora, vai ter figurinha disso. No TikTok vai ter trend, no Twitter, aqui no YouTube, enfim. Todo canto as pessoas estão falando do Banguela. E isso, com certeza, é bem legal. Pois o ano começou logo com um meme desse. Principalmente envolvendo essa franquia. Algo que movimentou a comunidade, tanto no Brasil, quanto lá fora. A maior prova disso, além das postagens, é o fato do vídeo original possuir atualmente 12 milhões de views. E isso é muita coisa. Pelo que eu tava vendo, esse canal geralmente pega em torno de 1 a 3 milhões por vídeo. Alguns chegam até mais, porém esse de como treinar o seu dragão pegou 12. Então, ele quebrou a barreira do algoritmo e, de fato, se tornou um meme viral. Bom, a minha opinião sobre o meme não podia ser diferente. Com certeza, a comunidade, mais uma vez, mostrou a força que tem e, literalmente, furou a bolha. Um simples meme agora tá sendo usado por pessoas que nem acompanham a história. Ou até, em casos mais extremos, nem conhecem o Banguela. Mas que acharam esse vídeo engraçado. Então, sim, eu também achei muito interessante e já comecei a usar aqui no canal. Geralmente, os memes do Banguela são do próprio filme. Como, por exemplo, expressões faciais ou momentos engraçados. Agora, uma releitura da obra, ainda mais com esse visual diferenciado, atingir a comunidade em todos os países. Realmente é bem interessante. Eu, por exemplo, sempre achei as caretas do Banguela muito boas. Aquela mesmo de quando ele vai tentar conquistar a fúria da luz e é uma das melhores pra mim. Ou até essa que eu sempre uso do Banguela com a arminha na mão. Inclusive, essa eu tirei de outro meme que fizeram. Muito bom o nível da criatividade. E então, eu acho que agora todos conhecem esse meme. E eu até queria agradecer aos inscritos que me avisaram da existência dele. E eu tava pensando em fazer um short no lugar desse vídeo. Mas, sei lá, eu achei muito pouco pra explicar. Talvez eu faça pras outras redes sociais. Mas, pra vocês aqui do YouTube, eu não podia deixar isso passar. Comenta aí o que você achou do Banguela dançante. E escreve também qual é o seu meme preferido dessa franquia. O vídeo de hoje foi um pouco mais rápido. Até porque a intenção foi apenas explicar o meme. E até mostrar quem ainda não conhecia. Pra quem quiser, o link da minha loja vai tá na descrição. Juntamente com todas as minhas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. E eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.